Música E para enfrentá-lo, o homem vermelho, representante da equipe Flávio Baiano, o homem vermelho, o homem vermelho, o homem vermelho. O homem vermelho, o homem vermelho. O homem vermelho, o homem vermelho, o homem vermelho. O homem vermelho, o homem vermelho, o homem vermelho. O homem vermelho, o homem vermelho, o homem vermelho. O homem vermelho, o homem vermelho. O homem vermelho, o homem vermelho, o homem vermelho. 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 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1. Bora, caminheta do movimento, vai, aqui chega o fim, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Obrigado. Chegou um dos fora. Boa! Agora você! Isso! Cadê o lateral? Bora! Deixa ele sair, irmão! Bora! Deixa agora! Cadê o lado? Cadê o lado? Boca! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Meu Deus! Só vamos tentando continuidade aqui A nossa churinha Podemos apresentar a hora Tem! 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 Vem tocar agora, tá? Vem lá! Vai! Saiam! E aí, sai, 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 sai Bora, bota, bota, bota em cima, um trem, três, três. Mais um medo para as mãos de cheiro, bora, bota, bota, bota em cima Cora do poder Abaixão, sai имago Boa, Niclesias De porque Bem, bem Boa, C finelyca Boa pra trás, cara Boa pra trás Boa pra trás Boa, levanta a mão Música Eu vou pro aqui, eu vou pro aqui Pra quebrar pra mais Pra quebrar, pra quebrar pra quebrar Pra quebrar, pra quebrar Que eu só entrei a lei Com quem sente cada problema é comentar Quem na rua alimentaram O chão de fogo é só sem o estouro Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode Não, não, não. A gente vai enfrentar o meu quarto é o segundo Meu presidente da equipe Per behold, era lá E vamos Tu tá te escuda! Ae ae o pote ! Ae 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 o pote, ae ae o pote ! Pende pouca! Vai, 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 vai. Respira, respira, respira. Pensa lá! Pensa na esquerda. Vai, moleque. Vai, um, dois, três, só vai. Vai, moleque. Três gols aqui, três gols. Vai, moleque. Isso, termina o pecado. Tá vendo o cachalho? Termina o saco para o cachalho. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Fala nele, fala nele que eu tô fazendo aqui. O seu peixe está cadando a mão do movimento. O que é isso? A cabeça. Vai, né? Essa área batou, você sai com a satirala. Mais dois golpes no nosso, que é 23. Vai, fora ali, agora mesmo. Ele também está cansado. Foda-me, ó. Boca, boa. Vamos tomar perna. Isso. Boca, meta, água. Não tem. Boca, meta, boa renda. O seu autodono está no bloco. E... Calma, cuidado. Calma, cuidado. Calma! 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 Obrigado. 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 Muito bem, galera. Vamos então ao resultado oficial. Após seis áudios de dois minutos. Os artes decidiram por decisão unânime. O atleta do fórum. Vermelho, Adam Patetá. O atleta do fórum. Tire-feira. Alma-qualiterania está aqui. Aleman. A Associação da Alegria.